Parabéns, parabéns Prefeitura, parabéns os funcionários, parabéns a toda Natividade da Serra, parabéns pra vocês que estão aqui enfeitando a nossa festa, parabéns pra esse povo, Marco! Parabéns, parabéns pra vocês! Parabéns, parabéns, parabéns para a Natividade da Serra, parabéns pra vocês! Parabéns, parabéns pra vocês! Vamos agradecendo de coração a presença da Rádio Metropolitana fazendo a cobertura da festa aqui, muito obrigado ao pessoal da Rádio Metropolitana da cidade de Itaubaté! Parabéns, parabéns pra vocês! Vamos ver aqui então, tem uma saudade da minha terra, sabe aquele modão aí? Aquele modão que nós toca no programa Rádio Metropolitano. Rádio Metropolitano, ó, tem um brinde aqui da Comevap, quero agradecer a Diesel Companhia Autopesta, e tem, essa aqui é uma brusa, rapaz, penedor em supermercado. Nós estamos aqui com o DJ Bruno Rádio Metropolitano, lá da cidade de São Paulo, ele que está presente nas melhores baladas, nas melhores festas. Puxa um rodão aí! Ó, quem não toca modinha, só toca moda! Segura um pouquinho de Deus, segura um pouquinho, porque a coisa lá não acabou ainda não, rapaz, tá colorindo o céu, mais palmas para a atividade da Serra, mas salva de palmas, mas salva de palmas! Ó, quem sabe canta, é uma das mais tocadas no programa Rádio Metropolitano, eu quero abraçar. O Rodrigues é um grande ouvinte do Marco Joel, um abraço para o Rodrigues, um abraço para a natividade que ouve o programa Rádio Metropolitano, muito obrigado. Quem sabe, ó, hein, tem que cantar essa música aqui, só para falar. Se a felicidade não me acompanhar, a Deus paulistinha. Olha só que coisa linda lá em cima, o céu brilhando novamente, olha lá, olha só que coisa linda! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O céu está reunindo. Mais um ano. Que linda queima de fogos em Natividade da Serra. Parabéns, parabéns. Parabéns, prefeita Dona Lurdinha. Parabéns, seu João Carvalho. Parabéns, a Câmara de Vereadores. Parabéns, aí, a todos os funcionários da Prefeitura Municipal. Parabéns, Natividade, o povo de Natividade. Parabéns, parabéns, mais um ano. Aí, uma salva de palmas agora, uma salva de palmas. Bem foito para a Natividade da Serra, é aniversário. Cadê as palmas? Ei, coisa linda. Agora sim, calma aí. Esse daqui é uma blusa, é. É, mas é um mole... Hã? Levar? Levar que esse povo vai cantar aquele musicão. Solta o rodão para nós e quem sabe canta agora, quero ver. Vai rasgando o que eu vou procurando. Toca modinha. Toca modinha, só toca modão. DJ Bruno Enzo. Eu quero que risque o meu nome da... O que você está... Tá bonito! O que eu já estou cansado de ser... 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 Olha o lado de lá, hein? Presta atenção, hein? Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você me deixando por ele Vai rasgando que não vai costurando o DJ Kool Minha família não se liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Minha família não se liga pra ele Pra ele É a família sertaneja presente na atividade E lembrando que amanhã o DJ Bruno estará presente A partir das duas horas da tarde, né DJ? Duas horas da tarde, DJ Bruno Ele estará presente nas melhores festas Do estado de São Paulo Tem mais um modão aí pra nós ver se é bom mesmo, DJ? Capricha! Oh, saudade! Que coisa linda! Agora todo mundo vai cantar Aqui é madão na vitrola Essa é uma longa estrada da vida Vou correndo e não posso... Tá bonito! Tá bonito! Tchau! 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 Tchau!